Eu não peguei a carga ainda, estou indo lá. Estranho... Um desses aí que merece reportar... Já reportei, já está esse aqui... Eu não tinha reportado, já reportei... Falar... Meio Max... Tem... Vongos... Vibre... Vila... 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 Especa... Vila... 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 Você vai estar no Ghost Mode, o outro fantasma. Já o primeiro assim, mineiro, antes de pegar a carga, num domingo né mineiro, um dia o cara tava cercando que esse carrinho preto lá e os carrinhos lá, na câmara 2, entendeu? Aí fiz lá um reportei lá, coloquei lá uns três vídeos, três coisas diferentes. Agora ele me bloqueou, tem uns caras que tem prazer, né? Oi? Fazer raiva nos outros. Tchau.